Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Já sei feliz, podia até ser professor Mas escolhi ser aprendiz O meu diploma de doutor Deixei pra trás pra ser feliz Eu sou feliz e vou vivendo Fazendo o que sempre quis O status de vencedor Não faz um homem mais feliz Tem quem sabe mais e mais bonito Mais rico e intelectual Mas Deus é só simplicidade Acima do bem e do mal Vou aprendendo com a vida Cada um do seu, cada qual E a Deus é que nos dá a vida Eu e você tudo igual Não tem melhor, não tem pior Quem que dá regra é você Quando eu sempre nosso caminho Mas é você escolhe o que vai ser Mas você escolhe o que vai ser Mas você escolhe o que vai ser Mas você escolhe o que vai ser E você escolhe o que vai ser Vou aprendendo com a vida Cada um do seu, cada qual É Deus a que nos dá a vida Eu e você é tudo igual Não tem melhor, não tem pior Quem que dá regra é você Quem que dá regra é você Quando eu sempre nosso caminho Mas é você escolhe o que vai ser Mas você escolhe o que vai ser Mas você escolhe o que vai ser Segunda eu trabalho Dessa eu trabalho Quarta eu trabalho Que pra já me preparo Chegou sexta-feira Manda o selo aos cavalo E pate uma queijada E pate uma queijada Vai na pegada do H Bora Juscelino do Cd Vaqueiro estilizado Bora Fábio Negante Vigari do Lagoa Estou Opa A semana inteira É um corrido anado Sexta é sábado e de mim Meu destino é corregado Tem gente que viaja Tem uns que nem namora Outro cinco é só em casa É Netflix toda hora Mas eu sou diferente Eu trabalho e sou vaqueiro E no fim de semana Sou 100% forrozeiro Segunda eu trabalho Terça eu trabalho Quarta eu trabalho Que pra já me preparo Chegou sexta-feira Manda o selo aos cavalo E pate uma queijada E pate uma queijada Vem aí a vaqueijada Do Vitória de Cristo É de 25 a 28 de julho Papai Equipe de vaqueijada Raimundo Filho Bora licença e curoso Luiz Carlos Dora A semana inteira É um corrido anado Sexta é sábado e domingo Meu destino é corregado Tem gente que viaja Tem uns que nem namora Outro cinco é só em casa É Netflix toda hora Mas eu sou diferente Eu trabalho e sou vaqueiro E no fim de semana Sou 100% forrozeiro Segunda eu trabalho Segunda eu trabalho Chegou sexta-feira E pate uma queijada Segunda eu trabalho Terça eu trabalho Tá eu trabalho Que pra já me preparo Chegou sexta-feira Manda o selo aos cavalo E bate o raquejado, e bate o raquejado Toma nos peitos Crenta os geradores Fazendo a beleza para a Elfara do ar do rola Estourou papai Ivan do Rio Verde aí Eeeeeee Orada de Alcindri Vem a raquejada de Itapéu do Sul papai Neve Silveira Toma nessa aí nos peitos papai Vai ter festinha lá em casa, na casa das amigas Varedão já tá ligado na beira da piscina O frizzim já tá lotado, é carne na churrasqueira Tanto dia na semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, na casa das amigas Varedão já tá ligado na beira da piscina O frizzim já tá lotado, é carne na churrasqueira Tanto dia lá em casa, pra nós é sexta-feira A galera bebe dança, escutando o meu som A galera bebe dança, escutando o meu som A galera bebe dança, escutando o meu som Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas Varedão já tá ligado na beira da piscina O frizzim já tá ligado, é carne na churrasqueira Tanto dia na semana, pra nós é sexta-feira A galera bebe dança, escutando o meu som A galera bebe dança, escutando o meu som A galera bebe dança, escutando o meu som Tanto dia na bebe dança, escutando o meu som A galera bebe dança, escutando o meu som A galera bebe dança, escutando o meu som Cadê tu papai? Varedão, pôs pessoa, bora receder Toma nos pés Ah, pega a lavaga Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica do papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente, começando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Com a novinha safada se guardar Deixou o agarrar com gosto de quero mais Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Betiê, espanou o sérgio menor Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Não tá crescendo, não tá crescendo Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Uau, 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 uau A mãe quis prever demais sua filha E virou um controle sem filha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o agagria Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Tudo nos peito com a cajece Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, não tá crescendo Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Vai na pegada, vai lá Amar que é vento, só na vinte E aí De ló, de que é comercial Serra no bem dela Marquino, mais Lava jato, dois amigos Alvinha, dois amigos Para sonhar Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá É se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina não é de muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixou agarrar com o gosto de quero mais Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai É o bicho É na caburri Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, não tá crescendo Vai, é bola pro pai E se a cara desar Que é o ponteiro do doze Chutou a roupa, vai A mãe Quis prender demais a sua filha E virou o controle sem filha Pra que foi maltratar a menina Hoje de maior, uma gacria Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, não tá crescendo Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Toma-nos feio, toma-nos feio Toma-nos feio Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Não tá crescendo Não tá crescendo Vai, é bola pro pai Vai novinha Esporte, moto pra Marcel Rui, rebotei Chorou, papai Bora, cara de Sérgio Mar do Sinípe O príncipe das águas tá aí Cadê Gil, o mau rei das águas Cadê do Espreto Sols estourado Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, Alexandre CAC5, Notebooks Jackson, Marcel Sou só filho Rei do lanche Olha a pegada Lá, garra que eu tô Vaquejando Aqui, porque vaquejado Os melos Vaqueiro estilizado Bora, Nath, bora, Bruna e vaquei Eu sei que é difícil Um vogueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz sacudade Sempre tá na casa É que a família dela Sei que não é cedo Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou trocar Campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não é cedo Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou trocar Campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu vi seu paredão É que o de vaqueijador O belo tá com agarra, papai Então gerador Estama nos peitos, papai Eu sei que é difícil Um vogueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Eu não faço acordar E sempre tá na capital É que a família dela Sei que não é cedo Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não é cedo Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não é cedo Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Para bisbarcar doce O homem da paz Não vou deixar minha fazenda 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 Meu coração não é cedo Meu coração não te pertence mais Solteiro não vai Solteiro não... Olha a pegada Já é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Eu tô beijando outra boca Depois que conheci você Então desculpe Tá me ligando nessa vaga E entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não... Olha a cara da janta bala Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro... Varei a deita com o pau Virtualmente lava já por dois amigos Baragueira para Zé Luiz Oficina dois amigos para sonhar Estourou papai A galera do Mike da clube Para seu Orlando Estoura a galera que sente os novos Não dá mais eu Para Júnior BNB Clube de Quedilé Solteiro com o H Olha a pegada do H Josi Belas Unhas Vamos embora E o Max Para o Alexandre E a Islana estourou Papai E tá mandando Esse ali por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Cê quer que eu Meu Manor em risco Cê teve essa oportunidade E não aproveitou Vacilou Não vingou Não assomou Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou E aí E o Príncipe Cê quer ver Dica comércio E ao Serrano Só o Stop com a garrafa Pai Estourou Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro Não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito A pegada do agarrão Vem aí a grande vaquejada Na fazenda Veneza Em agosto Vem tá ver a vaquejada Do Vitória em Cristo e Julho Tá todo mundo lá Sérgio Jumé Estourou Deixei meu cachorro De nome Dourado A vida de gato Que eu sempre amei Deixei meu carvalo De nome Provão Meu arreio Meu aço Meu velho ribão Acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não E só daqui da fazenda Os botão de viola O paque esfora E os amigos Saqueiro Saudade da minha Antiga viola E do boiciciano Que meu pai me deu Acho que não Cidade não é ambiente Por fabricar meu não Eu acho que não É porque eu pensei desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Para a vaqueira Viver Viver Galera do Barraquim Eita Belar do Vaqueiro Vem aí a grande vaquejada Tua parte de vaquejada Itapéu pro Sul Vai ser top galera Em setembro Estouro É no Vida de Prata Para Daniel Sidri Vem daqui meu vizê Viver Para a vaqueira Em setembro Matigua